PASTOR JÚNIOR TROVÃO As portas estão queimadas Eles vão cuidar das casas? Da casa de Deus? Não Eles vão levantar os muros? Não Eles vão edificar os muros E restaurar as portas? Não O que eles vão fazer? Eles vão cuidar da casa deles Aí Deus tomou uma joia e diz assim Por que vocês estão cuidando das vossas casas estucadas? E a minha casa é daquele jeito Com o que 70 anos de cativeiro fez? Rei da glória Tirou a força O desejo de construir o que estava caído O desejo de restaurar o que estava queimado Mas Deus levanta a Estras no meio da congregação Estras pega a lei de Deus e começa a ler Você não pegou? Por que o cativeiro não matou Estras? Por que o tempo não acabou com a vida de Estras? Deus sabe aonde te guarda Deus sabe aonde te preserva Porque Deus ainda tem propósito contigo Deus sabe que é através da sua vida Que uma geração ainda vai ser levantada Oh glória Oh eu vou falar Se tu não der glória eu vou parar agora Estras está velho Olha pra cá Ele está velho Mas ele ainda abre a lei de Deus E diz vocês precisam Avivar a lei de Deus dentro do vosso coração Olha pro trovão Estras está velho Estras está velho Mas ainda tem palavra Estras está velho Mas ainda tem mensagem Deus sabe a quem Deus sabe a quem está preservando Deus sabe a quem está guardando Deus sabe a quem está preservando Nessa terra Olha pra cá Olha pra cá Tem uma geração Que Deus está preservando Porque ainda tem um Estras Que guarda a mensagem de Deus E abriga ela ao coração do povo Eita glória Olha pro trovão pra ver se tu dá glória Sabe o que Deus está dizendo? Avisa eles Que o cativeiro acabou Agora só pro retorno Avisa eles que o cativeiro acaba Se tu não der glória por isso Sabe o que Deus está dizendo? Se o cativeiro acabou Faraão pega isso aqui pelo amor de Deus O que que levou Israel pro cativeiro? O pecado e a desobediência Mas o que vai trazer eles de volta? O arrependimento Você não pegou não? Oh glória É Deus dizendo Satanás se prepara Porque eles foram pra lá Com a desobediência deles Mas pelo arrependimento A mesma mão que deixou ir É a mesma mão que vai trazer agora Eita glória Faraão pega na mão de alguém e fala assim O diabo tá perdido Porque eu tô voltando pra casa Fara eu tô voltando pra casa Eita glória Que eu tô voltando pra presença do meu Deus Que eu tô voltando pra presença do meu Deus Oh glória Agora olha pra cá Ai Deus toma a boca de Isaías E fala assim Isaías Os jovens correrão E se cansarão Eles andarão e se fatigarão Mas os que esperam O Senhor Os vai vir Góu